Voltamos a apresentar Azar na Noite Azar na Cozinha, um oferecimento Todeskine Móveis Planejados Heineken, Casa Amanda e Arroz Quality Recentemente vocês tiveram oportunidade de ver o meu programa Entre tantas festas que a gente vai, mas numa especialmente Nós voltamos aqui, vocês já vão perceber onde a gente está Nós tivemos uma inauguração da Todeskine, da Nova Todeskine aqui em Santa Maria E quem entra aqui se apaixona principalmente por quem gosta de cozinhar Curte gastronomia como eu, por essas cozinhas Eu digo essas, porque são tantas as possibilidades que tem aqui Meu caro amigo Everton, eu sou Everton Dono da Todeskine, da Todeskine Santa Maria aqui Falamos aquela vez aqui, foi pro ar o programa e surgiu uma ideia A ideia está aqui hoje Vamos falar pro pessoal Boa noite, tudo bem contigo? Tudo, vai Então nós pensamos em ter algo diferente Após a inauguração da loja, a gente completou 4 meses agora Recentemente E a ideia de aproveitar o espaço, nós montamos o espaço gourmet Com toda ela funcional e dissemos por que não Nós aproveitar mais o espaço E como hoje todo mundo se reúne, a questão da cozinha, do espaço gourmet hoje Vamos botar o azar na cozinha O azar na cozinha e seus convidados Mas eu convidei ele, o primeiro Mas tem que ser você Não, para lá Eu não sou muito bom Manipulando as panelas Não tenho, não sei ligar muito as panelas Mas assim, depois da inauguração Faz apenas uns 4 meses 4 meses A gente queria saber os resultados Eu acho que a cidade toda conheceu mais um pouquinho dessa bela loja Com tudo que se oferece Mas eu acho que sempre é bom relembrar o que é a Todeskin Para quem veio e para quem ela serve Hoje a Todeskin é uma empresa Falando da marca Todeskin Hoje ela é uma das maiores empresas que temos na América Latina A questão de imóveis planejados Não trabalhando só com cozinha 5 quartos, sala, home office E hoje a gente já está com 12 anos completados Com a empresa do Santa Maria E a 4 meses estamos em sede nova É uma loja ampla A gente já tem toda a linha dentro Mas 90% da linha A pessoa que entra aqui já pelo menos tem A ideia quase total dos produtos Pode ser criado Tudo planejado Tudo planejado Conforme queira fazer o progresso Essa aqui foi montada para a gente Aliás, já estava aqui Bom, então é o seguinte Hoje a gente começa o seguinte Já daqui a pouco nosso assessor vai servir uma Heine Isso porque nosso primeiro convidado Um azar na cozinha aqui Já está preparando alguma coisa aí Meu amigo Emerson Vontobel Presidente da CVI Diz ele, o Everton Que ele é um experte na cozinha Eu sei, através de informações De família e de amigos Que realmente ele é Um voltado no equilíbrio Para ferir Vamos lá então Prazer em voltar aqui Obrigado pela oportunidade Lembrando o seguinte Isso aqui, ó Todesquim Parceria Todesquim Heineken Casa Amanda E Arroz Quality com vocês aí Vamos lá Eu, o Emerson Todo mundo conhece Presidente da CVI já há 11 anos E falaram assim Nossa, já passaram 11 anos 11 anos É um tempinho, né Mas aliás A tua história dentro da família Da empresa É desde criança Quando é que começou? Quando é que você teve a primeira A primeira O primeiro contato Com o lado empresarial Assim, o lado empreendedor Quando é que isso surgiu na tua cabeça? Bom, a gente nasceu praticamente Dentro do negócio A família tinha uma interação Muito grande Os avós moravam ao lado da fábrica Então a gente sempre Teve uma interação muito grande Mas a primeira atividade De trabalho Ou seja, que eu acompanhei Um colaborador da CVI no trabalho Foi como office boy Eu tinha 9 anos Na época em Porto Alegre E eu interagi com a equipe da CVI Indo fazer o trabalho de office boy Com 9 anos Acompanhando todo o procedimento Indo de ônibus A conhecer todas as repartições públicas De Porto Alegre Bancos e etc E dali pra cá A gente veio trabalhando Acompanhando todas as atividades Nas diversas áreas Começando desde o atendimento A cliente com post mix Com vendedor O trabalho de entrega Todo o processo de logística De relacionamento Com o cliente No pós-venda Ou na entrega do produto Então desde o princípio Da venda A pós-venda E aí a gente foi aprendendo Os processos Os processos industriais Aprendendo sempre um pouquinho Do marketing Para nós Poder degustar Nossa Nossa Heine Existe algum segredo Existe alguma fórmula Existem algumas regras básicas Quando se fala em empreendedorismo Para chegar Nos resultados Nos objetivos Eu não acredito Que exista uma fórmula Eu acredito Que a gente tem que seguir O coração O empreendedor É a pessoa Que segue o seu coração E eu Na verdade Eu não me considero Muito empreendedor Eu sou um executor Eu sou um executivo Que acompanho E consigo desempenhar Adequadamente As tarefas Eu vejo que o Gotomar Sempre foi um grande empreendedor Junto com meus tios E a gente hoje Dá sequência no empreendimento Mas claro que sempre empreendendo Buscando novas oportunidades Novas atividades Mas o empreendedor É aquele que segue o seu sonho O empreendedor É aquele Na minha opinião Que não tem barreiras Para buscar o seu sonho Então Dentro desse conceito Eu tenho os meus sonhos E tenho buscado os sonhos Junto com As 800 famílias De pessoas Que trabalham junto com a CVI Que buscam seus sonhos No dia a dia Trabalhando Para construir um futuro melhor Junto com As nossas atividades Que são desenvolver E sustentar As marcas de valor E você vai cozinhar Tu tem alguma especialidade Em termos de culinário O que você gosta de fazer Você já que trabalha Que é o executivo De uma CVI Com essa Com essa Cativeira de cerveja Onde é que entra A cerveja Nos pratos Qual é o teu O teu dia a dia Assim Quando você fala Cerveja Existem muitas oportunidades Existem muitos pratos Que são temperados Com cerveja Mas eu prefiro Prefiro Para um prato Que harmonizem Com a cerveja Nós vamos fazer Um filé Eu gosto de trabalhar Com carne Eu gosto de cozinhar Carne E o filé A gente Vai ter um acompanhamento Do moço de champião Um pireia de mandioquinha E um agriãozinho Para completar E o arroz Que sempre está presente Na culinária Logo logo Vamos ver aqui o processo O Emerson Falando de cerveja Como é que está O mercado da cerveja A Heineck cada vez Tomando mais espaço No mercado Agora em breve Nós vamos ter oportunidade Visitar quem sabe A fábrica Bahá Lá em Amsterdã Como é que está Este mercado Quais são os grandes Desafios No momento Na ilustra Para você participar O mercado De O mercado de cerveja Ele é um mercado Que vem Num crescimento Moderado Nos últimos anos Vemos Tendo que repassar Alguns impostos Que o governo Está nos repassando Para um negócio De cerveja Mas O mercado Premium De cerveja Vem Num crescimento Muito importante E para isso Nós temos hoje A Heineck Como a líder Desse mercado E nós Estamos trabalhando Aqui em Santa Maria Com crescimento De 50 60% ao ano Fazendo assim Com que a Heineck Seja a líder Do segmento Premium De cervejas No território Da CVI Também Parabéns Aventar o produto Aqui Vamos falar Do prato Então Você Cozinhar Para ti É um hobby Você cozinha Com frequência Na tua casa Eu gosto De cozinhar Cozinho Numa frequência Menor Do que eu gostaria Pouca gente Bastante gente Já fiz Já fiz esse prato Aqui para 20 pessoas Dá bastante trabalho Mas é muito gostoso Eu realmente tenho prazer Desde a preparação Dos ingredientes Até a finalização Do prato Eu acho que É um detalhe importante Interessante Que um grande amigo Aqui O Rolando Estrada Que me inspirou muito E me ajudou Na sequência Ele me inspirou muito E me estimulou Nesse prazer importante Que é a cozinha Estamos apresentando Azar na noite Música 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 Música